Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom, tropa, como eu falei pra vocês, os hacks, né, tropa, voltaram pra terminar de raidar o alfa, né, bem? Terminar não, né, tropa? Tentar raidar o alfa, né, galera? Bom, sexta-feira, galera, quero começar o vídeo já desejando um ótimo sexta-feira pra vocês, um ótimo final de semana. E, galera, beba com moderação, beleza? Se for de bebê, não dirija. Mas se beber, me chama, bem, porque não vai empregar, tropa. Hoje é sexta-feira, bem, vamos quitar o celular hoje, né, tropa? Vou esperar os hacks virem aqui de novo, mas eu vou deixar o loot sumir, galera. É, se eles não entraram aqui na base, tropa, porque eles vieram aqui na base de novo e começaram a quebrar o baú, tropa. Mas como eu falei pra vocês, eles quebram o baú, só que eles não tiram nada de dentro da base, galera. Os caras simplesmente, o loot fica ali dentro da base e eles esperam sumir. E daí eles ficam esperando, galera, eu coloco o outro baú, eles quebram de novo. Colocam o outro baú e sumam de novo. É, e eles quebram de novo. E fica aí fazendo assim, galera, até o loot sumir, tropa. Ou então até você ficar com raiva, né, Platinovus? E já chega, ó, os hacks voltaram, beleza? Já estão aqui fora, tropa. Já vão começar a bazucar, quer ver? Já coloco o rastrador aqui fora, tentar pegar o nosso loot de volta. Bom, tem que ocupar essa fundação aqui, galera, porque se os caras começarem a roquetar, acho que se eu não me engano, dois roquetados, ou uma só, né? Já quebra esse rastrador, né, tropa? Mas enfim, vamos... Ó, já tá dando dano ali, ah, tá tirando o rastrador, beleza. Vou pegar a bazuca aqui, ó, eles tão roquetando, beleza? O rastrador acho que já foi pro pau. Pegar a própria bazuca deles mesmo, três roquetes só. Já tomou uma, toma, já, ó, imitou a gazela, tentando correr. Tomou mais uma, morreu igual a bosta. Respeito o alfa, não adianta, respeito a minha história. Hacking não raio do alfa, não adianta. Já falei. Cadê? Sobrou um, sobrou outro aqui, tem que ter vibradão, vibradão. Tomou chuva de 42, morreu igual a bosta, reviveu, usou o reviver. Tem que usar o reviver, senão não mata o alfa, não adianta. Nem rilei a vida, bem, nem rilei a vida. Só equipe, ó, só bazuca vai matar o alfa, não adianta, bem. Ó, ah, eu dou outro bazuca. Onde tá esse cara que eu não vi? Bom, bem, enfim, agora o loot lá fora, ele vai pegar se quebrou o... Vou pegar outra bazuca. Não, não vou pegar a bazuca, não, troca. Vou pegar só a arma mesmo. Vou pegar sem munição. Acho que nem tem munição. Ah, 62? 62 acho que dá. Dá pra margar todos eles com 62 balas. Boa sorte, galera. Os caras jogam com hack, então os caras não sabem jogar, troca. Não adianta. Apesar de jogar com hack, troca, esses caras aqui, eles ainda jogam melhor do que quem joga em muitos, né, troca. Porque, mesmo usando hack, troca, os caras estão em 8. No máximo aqui estão em 8, troca. No máximo, no máximo. Nossa, já quebraram tudo aqui. Ave Maria, droga. Ah, tá bem, né? 3 ou 4 rockets aqui roquetando tudo uma vez só, né? Beleza? Vamos tentar construir aqui. Pronto. Vamos meter a fundação aqui. Eles não podem entrar aqui pra dentro, porque senão o raçador mata. Beleza? Ah, dobra, eu acho que não tem pedra. Meu Deus do céu. Não adiantou nada. O cara vai roquetar aqui, vê? Falei. Bom, 3 roquetando tudo uma vez, não adianta, troca. Então, eu vou falar pra vocês. Esqueci de levar, né, a pedra e também o ferro, né, troca. Bom, galera, eu peguei aqui, ó, a bazuca. E uma dica pra vocês, galera. Sempre quando... Essa aqui é a bazuca de segurar a raid, tá? É a bazuca de counter raid, tá? Que eu já deixo ali naquele baú pra isso, tá, troca? Se os caras começarem a roquetar, você roqueta de volta, beleza? Lembrando que eu sempre falo pra vocês, galera. Você tem que fazer o muro da sua base. E essas bazucas, esses loot que você usa pra segurar o raid, você nunca sai com ele pra fora da base, tá? Eu tô saindo aqui, galera, porque eu tenho a forma da bazuca e tem um baú praticamente só de bazuca, galera, dentro da base. Tá, que tá lá escondido. Tem oito ou nove bazucas, se eu não me engano, que tá escondido lá dentro, beleza? Bom, eu tô rodeando pra churrasco, então, galera. Trouxe uma munição, tá, troca? Eu não trouxe munição pros caras raidarem eu com a minha própria munição, não, tá? Ó, já roquetei o cara que tava roquetando lá. Tem um ali que ele não me viu. Como é a bazuca, troca, o cara já morre direto, ó. Já, ó, troca, vocês têm uma ideia, ó. Dropei a bazuca no chão, tá? Então, se os caras me matarem aqui, eles não vão pegar a bazuca de volta. Ó, tem uma cama ali. Vou tentar pegar a arma dele aqui, ó, a bazuca. Como eu falei, ó, peguei só uma arma, não deu tempo. Tem outro caixão lá chegando aqui, pega ele liberado, liberado. Morreu com a bossa, suba de 54, beleza? Vou terminar de pegar o luxo, levar pra dentro da base. E, galera, que eu sei que eu vou falar pra vocês, troca, pegou o luxo, ó. Peguei outra bazuca, vou correr pra base. Ai, meu Deus, os caras vão reviver, filha da mãe. Vão reviver, troca. Mas, enfim. É, outra coisa que eu falo pra vocês também, galera. É sempre finalizar, né? E ali é porque eu esqueci mesmo, galera. Eu dei mancada mesmo. Boots aí, livre de não ter finalizado o cara, tá? No caso, quando o cara tá te raidando, galera. Quando o cara, você tá segurando o raid, você tem que finalizar o cara, tá bom? Porque senão o cara usa o reviver, que nem ali. Como ele sabe que perdeu o luxo de raid, então ele vai usar o reviver dele pra poder... Reviver, né, galera? E tentar te matar pra recuperar o luxo dele de raid, beleza? Porque se ele sabe se ele perder aqui dali, infelizmente o raid dele acaba, troca. Agora, quando você tá raidando, galera, você não pode finalizar o cara. Porque se você finaliza o cara, se o cara reviver, você tá liquidando. Então, se o cara reviver, você já mata de novo. Então, o cara vai usar o reviver dele à toa. No caso, se você tiver raidando o cara, né, troca? Então, se você não finalizar o cara, o cara vai ficar ali 5 a 10 segundos, galera, pra poder nascer de novo. O cara fica igual um besta ali, rudeando. Ó, o Pratinoski aqui. Deixa eu colocar o rastreador aqui, ó. Estão tudo ali fora, galera. Acho que eles perderam o luxo de raid deles. Colocar só pra matar eles, beleza? Saiu daqui, vou colocar outra fundação. E mantenha a calma, galera. Como eu sempre falo pra vocês, ó. Mantenha a calma, mas não adianta apavorar. Se você for perder sua base, troca, você vai perder de qualquer forma. Ó, o Pratinoski tá com o luxo de raid é isso aqui, ó. Quer ver quem tá com o luxo de raid, ó. Tá falando, bazuca. Aqui não vai dar tempo. Bom, mas tem um jeito aqui. Ó, duas bazucas, troca. O cara tava com duas bazucas. Duas. Então, provavelmente, aquele ali é o cara do... Que tá segurando o luxo de raid, né? Eu não sei se vocês já gastaram todo o luxo deles, ou vocês não... Acho que não compensa mais. Ou vocês vieram mais é pra assustar, né, troca? Vou tentar pegar o luxo. Não vai dar pra pegar o luxo, não. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou upar aquela fundação. Ai, merda. Não tem mais cama lá, meu Deus do céu. Bom, tem cama, mas deu tempo de cama, né, troca? Então, a única cama que tinha era essa que tava aqui fora. Eu vou quebrar logo e não nascer aqui de novo. Bom, galera. Essa hora aqui foi a hora que eu falei pra vocês, troca. Enquanto eu tava aqui, tinha nasci na outra cama. Eu tava com tempo, né, pra poder nascer nessa cama da base. E os caras viram que eu não nascia na base. O que os caras fizeram? Começaram a quebrar os baús de dentro da base, troca. É isso mesmo. Quebrar o baú sem raidar a base, troca. Os caras tavam dentro da terra, tá? Tavam dentro da fundação, galera. Eles passam correndo por dentro da parede, troca. E, de repente, eles entram pra dentro da fundação da base. Só que eles não pegam nada de dentro da base, galera. Eu não sei como que funciona esse hack, como eu falei pra vocês. Porque os caras simplesmente quebram o baú. Só que eles não pegam nada que tá dentro da base, troca. Ó, dá assim aqui na base de novo pra vocês verem. Eu tava aqui nessa hora aqui, galera. Eu tava chamando eles pra entrar dentro da base pra pegar o loot. Pra poder mostrar pra vocês. Só que, provavelmente, eu acho que ele já soube que eu tava filmando, né? Troca, gravando. E aí, ele não quis, é... Não quis entrar aqui pra me mostrar pra vocês. Aquele ali é a conta do Russo, tá, troca? Não é o hack, tá? Aquele ali é a minha conta principal lá do iPhone, beleza? Tá desequipada a skin? Na verdade, não tá desequipada a skin, galera. Porque eu não baixei o pacote de skin, né? Dessa conta aqui. Não baixei nenhum dos pacotes. Ó, aqui eu tô chamando o Patiãoz pra ele vir aqui, ó. E aquela ali, galera, é a conta principal deles, troca. Os caras tão usando o hack na conta principal deles também. Não é só na conta de hack deles, não. Eles tão usando o hack nessa conta também, ó. Essa conta desse cara ali, se eu não me engano, tá com quatro mil e poucas horas, troca. Então, o cara tá usando o hack na conta principal dele. Ou ele roubou alguma conta, tá usando o hack na conta, né, troca? Que é no caso que acontecia com o Free Fire, né? No Free Fire, os caras roubavam a conta dos outros e usavam o hack, né? E aí, os caras pensavam, não, não é hack, não. O cara não ia usar o hack. O cara não ia ser besta de usar o hack na conta gemada. E, na verdade, os caras tão roubando conta, né, troca? E usando o hack, né? A senhora que eu tava falando pra ele pra ele entrar aqui dentro. Tava esperando pra ver se eles vinham, galera. Mas acho que eles meio que soubem que eu tava filmando, né, troca? E aí, eles não entravam pra dentro da base. Depois eles já foram embora, troca, não terminou de raidar, não fizeram mais nada. E aí, simplesmente, desistiram do raid, troca. Eles ficaram todos eles off e aproveitei e vim aqui na base deles, ó. Olha aí, galera. Como tinha os baús lá das bombas que eu tava craftando, essas coisas. Eu vou deixar pra depois... Tem um deles que tá online ainda. Na hora que esse só tem um deles online, troca. Então, na hora que esse que tiver off, eu vou vir aqui na base deles. Vou usar todas as bombas que eu tenho. Craftar, tá na conta do Russo lá, troca. Eu tenho, acho que se não me engano, 54C4 e 30C3, troca. Não dá pra raidar a base desse, troca. Infelizmente, não dá. Porque a base deles é muito bugada por dentro. E sem falar que eu não sei se o Russo tá aqui nessa base deles. Ou se tá na outra base debaixo da terra, troca. Provavelmente tá lá, né? Um inscrito falou, galera, que tem como raidar a base debaixo da terra, né? Se for de hack. Mas, enfim, troca. Eu não vou raidar porque, geralmente, se a base tá debaixo da terra, troca. Se o hack fez uma base debaixo da terra, ele não vai tomar ban. Mas se você raidar ele debaixo da terra, você vai tomar ban. Pode ter certeza disso, bem. Então, eu vou falar pra você, galera. Se você, algum dia, for banido no leste, com certeza vai ser banido por usar bug. Então, você usa hack, troca. Porque se você usar hack, não toma ban, né? E se você usa bug, você toma ban. Porque você tá... No caso aí, como que eu posso falar pra você? Você está... Você está prejudicando o jogo, né, troca. Se você usar bug, né? Porque o jogo é incapaz de arrumar bug, né? A incapacidade deles. Então, você tem que levar ban porque você usa bug deles. É como se você usar bug dentro do jogo, troca. Dentro do leste, né? No caso, é o único jogo que faz isso. Se você usar bug dentro do leste, eles... Eles... Olham pra isso como um insulto, né? Como se você estivesse insultando a capacidade deles, né, troca. Porque eles sabem que não tem capacidade nenhuma. Zero capacidade de arrumar bug, né, troca. Então, eles preferem te banir por causa de bug, né? Coisa que é realmente... É absurdo, troca. É uma coisa absurda. Então, eu vou falar pra você, galera. Tomou ban por causa de bug, usa hack, troca. Usa mesmo porque esse jogo tem que tomar vergonha na cara, troca. Isso não existe. Não existe esse negócio de você usar... Tomar ban de um jogo por causa de um bug, troca. Isso não existe. Sem falar que nesse jogo no leste... É o que eu vou falar pra você, galera. Aqui eu tô tentando... Adicionar um outro... Um outro hack, troca. Que é a conta do hack. É uma conta nova de um hack desse. Tava com zero hora, troca. Tinha acabado de logar. Só que eu acho que eu tava errando, né? Que eu tava na conta do Russo. Tava passando pra essa conta aqui, troca. Eu tinha hackeado o cara na outra conta, na conta principal. Eu tava tentando passar pra cá, mas não consegui. É... Como foi pra vocês, galera. No Leste, nem... É... Nem precisa... Você não precisa usar bug, nem precisa usar hack pra você tomar ban, né? Basta algum... É... Alguém começar a ficar te reportando, reportando, reportando. Você simplesmente tomar ban do nada, troca. Sem você fazer nada. Simplesmente por alguém te reportar. E... Não adianta também, galera. Como eu falo pra vocês, não adianta você recorrer a... ADM, essas coisas. ADM, não. É... Moderador, BR, essas coisas. Galera, não serve pra porra nenhuma, troca. Não serve pra nada. Não adianta você recorrer isso daí. E, na verdade, galera, eu acho que não serve... Não sei nem pra que que tem moderador, troca. Independente do país, né? Mas do Brasil ou sei lá de que país. Independente. Não serve pra nada, troca. Não te ajuda em nada. Não faz nada pelo jogo. Infelizmente, o jogo... O próprio jogo não se faz nada por ele mesmo, né, troca. Mas, enfim, galera. Vamos lá. Vamos farmar de novo. Independente da inscrita do servidor. Final de semana, né, troca. Vamos beber uma. Valeu e tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.